Você veio prestigiar Teodoro Sampaio? Com certeza, então prestigiando o nosso amigo Edir Garcia que ajudou a trazer e curtindo esse som gostoso aí, né? Olha, você sabia que eu tenho uma audiência muito grande ali na Timóteo Penteado? Eu passo de carro lá, o pessoal das lojas grita Até mais! Isso vira seu slogan, né? Quanto tempo já no ramo? Agora eu tô na carreira solo com a minha loja Depois de 18 anos de concessionária Volkswagen em Guarulhos Parti pra minha carreira solo Olha, vou te confessar, eu tenho uma audiência muito grande em colégios E a molecada do terceiro colegial que tá fazendo 18 anos O sonho é ter um carro Lá tem cortinha, tem esses carros que a molecada gosta ou não? Tem carro de 4 a 40, 50 E se não tiver a gente arruma pra você É só ir lá e tomar um café que o carro a gente arruma Olha, tá chegando o Teodoro Sampaio, vamos curtir Vamos lá Manda um alô, Guarulhos Até mais! Até mais! Teodoro Sampaio, olha lá